Oi gente, tudo bem com vocês? Pastor Lamarques aqui da Comunidade Cristã Nova Geração em Denver. Olha, o ano está acabando, né? Hoje é dia 30 de dezembro de 2023. Amanhã, gente, é o último dia do ano. Mas eu queria desafiar você a viver o próximo ano como um novo ano na sua vida. E uma das formas que você pode fazer isso é como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3. Ele diz, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu concentro minhas energias naquilo que está à minha frente, olhando para o alvo, olhando para a meta. Então é muito importante que nós deixemos as coisas que nos atrapalharam, que nos entristeceram ou que nos causaram dor para trás e sejamos curados com as coisas novas que Deus vai mandar para nós. Você está desafiado a viver um novo ano através daquilo que Deus vai trazer na sua vida. E olha, aproveito para fazer um convite. Vem passar o ano novo com a gente na presença de Deus aqui na New Generation. Você está vendo o endereço aí. Vem preparado a partir das 9 da noite, dia 31 de dezembro de 2023. E nós temos o culto bilingue, temos tradução e você é o nosso convidado. Vem se alegrar com a gente. Um grande abraço para você. Fica na paz.